Então essa é a nossa primeira aula prática do nosso curso gratuito de Vue.js 3, curso introdutório ao Vue.js 3. E aqui a gente vai entender um pouquinho da dinâmica do Vue e um pouquinho do que ele pode oferecer. Então as ferramentas que a gente vai precisar aqui. Eu sempre começo não pela ferramenta, mas por um ponto essencial por qualquer ferramenta que você for utilizar, seja framework, linguagem de programação e tudo mais, que é sempre pela documentação. Então tem aqui a documentação do Vue.js 3, que é justamente esse site aqui, v3.vue.js.org, onde a gente acessa aqui a documentação da versão exatamente A3, que é a que a gente vai trabalhar aqui. Ele é muito bem documentado aqui, basta vir nesse menu Get Started. E está tudo muito bem subdividido aqui em tópicos. A gente vai ver muita coisa legal aqui relacionada ao mundo do Vue.js 3. Agora sobre ferramenta, algo que é recomendado pela própria Vue, é justamente essa extensão que tem ela tanto para o Chrome, tem ela para o Mozilla, enfim, e para outros browsers também. No caso aqui eu vou utilizar o próprio Chrome para desenvolver, eu sugiro que você também utilize ele, porque trabalha muito bem com essa extensão, que é o Vue.js e DevTools, eu recomendo que você utilize ela também. E para desenvolver aqui, para editar o nosso código, eu vou utilizar, no caso, o VS Code. Obviamente você pode utilizar qualquer outra ferramenta que você tiver mais familiaridade, mas eu vou utilizar aqui o editor VS Code. Se você também for utilizar o VS Code.min, esse menu aqui, nessa opção, para ver as extensões, e aqui, você vai filtrar por Vue, e você pode instalar todas as extensões que eu instalei aqui também. Então veja que eu tenho aqui essas extensões instaladas, como essa, essa aqui também, tem essa outra também aqui do Vitor, enfim. Então você pode instalar essas extensões também, se você tiver familiaridade com outra extensão no Vue.js, que ajuda também, simplesmente deixar a dica aí. Mas eu recomendo que você instale essas extensões que eu instalei aqui também, porque elas ajudam muito no desenvolvimento do nosso código, interpretar, autocompletar, então eu recomendo realmente que você utilize essas extensões aqui no VS Code. Isso é muito importante para você ter mais produtividade com o Vue.js. Então por hora é isso. De ferramentas a gente vai trabalhar com o básico por enquanto, inclusive nessa parte inicial do nosso curso a gente vai utilizar simplesmente a cdn do Vue.js, depois ali eu mostro a parte de comandos, como você quer um projeto de uma forma mais profissional, mas inicialmente como o foco aqui é entender a dinâmica do Vue, fazer uma introdução a ele, um pouquinho dos recursos que ele pode oferecer, a gente vai trabalhar diretamente com a Libre de uma forma bem simplificada. Por isso, por enquanto, apenas essas ferramentas aqui já vai entender muito bem. Legenda Adriana Zanotto